Aô, velho! Eu quebrou ele! 0,01% Eu quebrou! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Mon prof, oi, oi! Oh! Ah, tá, tá! Tá rápido! Ah! Não, tá tudo! Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Knock, knock! Quem está lá? Você é um nightmare! Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é?